Projeto de lei número 144 de 2018 contido no processo número 185 de 2018 de autoria do Poder Executivo que autoriza permuta de imóvel da propriedade do município de Caxias do Sul por imóvel de propriedade de Odir Friço e Ângelo Jorge Escur absorvido pela abertura e implantação da rua Sandra Maria Andrin, relator vereador velocino João Uês em apreciação parecer de redação final do projeto de lei número 131 de 2019 contido no processo número 175 de 2019 de autoria do vereador Ardindo Bandeira que denomina via pública municipal do bairro Anaré com o nome Rua Sempre Verde o relator vereador Adilode Domênico em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem-se encerrada a votação provados por unanimidade os parecer de redação final dos projetos de lei número 144 de 2018 e 131 de 2019 com ausência dos vereadores Rodrigo Beltrão e Tatiane Friço está encerrada a ordem do dia passemos ao espaço do pequeno expediente vamos ao espaço do package por aqui